Então pessoal, mais um Tios na estrada, aqui na paróquia de Arroio Grande, distrito de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Vou dar uma esplanada para vocês aqui, olhar aquelas plaquinhas ali, e eu quero ver se eu consigo explorar uma casa que tem ali, casa com mais de 100 anos aqui, área de colonização italiana. O pessoal não dá muita bola se eu ficar goeludo e gritão, o italiano fala bem eloquente, né? Eles gostam de falar assim, bem faceiro. O povo trabalhador que acorda cedo, dorme cedo também, mas acorda bem cedo. Aí pessoal. Pra vocês lerem aí. E vamos... Olha essa porta. Olha essa porta, coisa mais linda. Aqui temos mais umas... Aí, pra quem quiser ler, eu não tô conseguindo ler, tá longe. Aí pessoal. Dá um print aí na imagem. Dá um pause no vídeo. Olha só essa torre. Tem um acesso de dentro da igreja para o campanário. O campanário é separado do sino. Viram? Olha a largura dessa parede. Olha a largura da parede, pessoal. Aqui é a lateral. Aqui é uma capelinha. Ali pessoal, tinha uma casa. Podem ver que ela... Que desmancharam ela. Eu queria ter vindo antes gravar, mas não consegui. E lá tem outra casa. A gente vai tentar fazer a gravação lá. Olha aquela casa restaurada. Casarão restaurado. Aquela mansão. Coisa mais linda. Vamos lá dar uma olhada, pessoal. Vamos ver se o pessoal deixa a gente gravar lá. Porque é um disco de arado. Olha só que legal. É um disco de arado. Vamos dar uma pausada por aqui. E vão caminhando até ali, sei lá. Vamos dar uma olhada. Vamos ver. Ah, vão caminhando. Vocês gostam de ver caminhadinho. Sei que vocês gostam de passear com a gente. Vamos passear então, pessoal. Vamos passear na floresta enquanto o seu lobo não vem. Vamos ver. Olha aquela casa restaurada lá. Aqui o santo? O que temos aí? A plaquinha. Olha, aqui eu mostro a plaquinha ali. Aqui algum memorial. Monumento em honra aos 100 anos de criação da paróquia São Pedro Apóstolo. De Arroio Grande. 1919, 2019. Arroio Grande. Quarto Distrito de Santa Maria. 10 de fevereiro de 2019. Quarto Distrito de Santa Maria. Antigamente era assim, pessoal. Os bairros mais afastados eram chamados de distritos. E muitos se tornaram municípios, né? Devido à emancipação. Vamos ver se a gente consegue gravar aquela casa lá. O povo autoriza a gente a gravar. Se não autorizar também, tudo bem. Valeu o passeio. Mas é legal o lugar lá. Olha só. Há uma mansão ali, né? Normalmente esses lugares não tem como a gente subir no segundo andar. devido ao assoalho ser de madeira, né? E goteira fazer eles cederem. Deixa eu gravar essa placa aqui também. Ah, fábrica de facas. Está vendo ali? Então, essa região aqui existem N fábricas de facas, né? Indústria coteleira. Olha aí, ó. Está vendo aí? Monumento é imigrante, ó. Essa aqui, para quem não sabe, é a bandeira da Itália, tá? Aqui é a imigração italiana. O cara falava, ah, mas isso só mostra a área da imigração alemã. Só mostra a imigração alemã. Não, pessoal. É que lá na região onde a gente mora, a maior parte é a imigração alemã. Aqui na região onde a gente nasceu e se criou, é a italiana. Entendeu? Que diferença? Vou tentar entrar ali, pessoal, tá? Tem fibra ótica, tem internet. Vou tentar entrar ali só para espiar. O pessoal vai nos botar para correr. Olha só essa fachada aí, 1946. Pós-guerra, período pós-guerra. Olha aí. Olha que show. E ali tem uma indústria. Não sei se dá para entrar ali. Olha lá o pessoal trabalhando, tá vendo? É, não vai dar para entrar, pessoal. Olha lá. Pessoal abanando, não vou lá. Lá é indústria. É área de trabalho. Só mostrar para vocês aqui. Tios na estrada, trazendo mais uma curiosidade. Olha aí, ó. Vegetação tomando conta. E o pessoal está trabalhando lá, ó. Está ativo, ó. Tem uma câmera ali. O pessoal está trabalhando ali. Olha aquele ninho de camotinho lá no meio. Tá louco? Lá dá um corridão no cara. Né? E é isso aí, pessoal. Fica aquele abraço de Tios na estrada. Make-up, higiene e um tch-tch-tchá.